Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando-se aqui mais um vídeo para o canal. Vocês sabiam pessoal que a goiaba é uma ótima fruta rica em fibras, antioxidantes e outros nutrientes como as vitaminas A, B e C, ajudando a melhorar a saúde gastrointestinal, também a aumentar as defesas do nosso organismo, favorece também na perca de peso e promove também a saúde da nossa pele. Todos esses benefícios da goiaba são devidos às suas propriedades antioxidantes e antidiabéticas, também anti-inflamatórias, analgésicas e também adestrigente. A goiaba pessoal é maravilhosa para ajudar na digestão, isso porque ela é rica em fibra, vai ajudar a estimular os movimentos intestinais, melhorando a digestão, aumenta também as defesas do organismo, isso porque ela é rica em vitamina C, melhora a diarreia se você está sofrendo com diarreia, a goiaba vai lhe ajudar muito, isso porque ela contém propriedades adestrigentes e antimicrobianas, o que ajuda a diminuir a diarreia. E a goiaba também favorece na perca de peso, já que ela também é rica em pectina, que é um tipo de fibra que favorece a sensação da saciedade, diminuindo naturalmente a fome. Cuida também da nossa saúde da pele, isso porque ela ajuda a proteger a pele do dano causado pelos raios ultravioletas do sol e a regular também a quantidade de radicais livres circulantes aí no nosso corpo e assim também combater o envelhecimento prematuro da pele. Ajuda também a diminuir o colesterol mal, o LDL né, a goiaba ela é rica em fibras solúveis como a pectina e é rica em vitamina C e essas fibras pessoal elas facilitam aí na eliminação do colesterol, ajuda também a regular a pressão arterial, já que ela é rica em antioxidantes, a goiaba ajuda aí a diminuir a pressão, porque ela vai favorecer o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhora a função vascular, vai ajudar também a diminuir as cólicas menstruais e isso porque ela possui propriedades analgésicas capaz aí de aliviar a dor e também o mal estar e também previne a melhora da anemia, isso porque ela é rica né, na vitamina C e ela vai favorecer aí na absorção do ferro e a goiaba ela vai ajudar também a regular o sangue no açúcar, isso porque ela vai modular aí o metabolismo do glicogênio e também previne também o câncer né, o extrato aí da goiaba possui propriedades antioxidantes e antitumorais, o que pode ajudar a prevenir alguns tipos de câncer como o do pulmão, o câncer também do colo retal, cervical, o de mama e também o gástrico, então a goiaba pessoal, ela só traz benefícios para a nossa saúde, você pode estar utilizando a goiaba de diversas formas, pode comer a natural, a fruta, você pode fazer um suco, assim como eu estou fazendo, você também pode fazer diversas sobremesas, pode fazer o que você tiver aí de criatividade, consumir essa fruta que ela só vai trazer benefícios para a tua saúde. E é isso pessoal, já vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.